Oi, boa noite, professor, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos os novos alunos, e assim, eu queria rapidamente só dar um depoimento, eu assisti a aula que o senhor fez, né, o vídeo da primeira aula, e eu achei interessante que eu disse assim, não, não é possível, o professor Rafa ouviu minha história, sem saber, né, ele adivinhou, e falou todos os meus erros, porque em 2019, em meados, é assim, eu tô falando, eu vou falar rapidinho, porque isso pode ajudar a quem tá me ouvindo, pode se identificar, né, com a minha história, e aí, meados de 2019, eu, meu marido não trabalha na rua, ele trabalha, ele viu um curso que tava abrindo, e aí ele falou, vai lá, porque eu já tava querendo começar a tocar violão, ele disse, vai lá, minha filha, tal, enfim, eu fui, e aí, chegando lá, bem, não era bem o curso que eu esperava, né, que eu imaginaria um curso como o do senhor, mas, enfim, me matriculei, e aí era muita teoria, muita teoria, tinha muita teoria, e na prática, era voltado mais pra, assim, um violão clássico, né, e aí eu, a dificuldade era imensa, e a frustração só aumentava, porque os meses foram passando, e eu não conseguia tocar, e aí foi quando veio o, 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 a cifra, e aí, o que o senhor falou foi exatamente o que aconteceu, eu começava a imprimir várias músicas, e aí eu digo, não, eu vou tentar tocar essa, aí tentava, não, não consegui, aí passava pra outra, e eu, não, não dá, aí foi quando eu fui pro YouTube, e aí eu comecei a ver, acho que segui, fiz minha inscrição, acho que uns dez professores de violão, dentre eles, professor Rafa, e aí, professor Rafa me chamou atenção pela metodologia de ensino dele, porque ele não era aquela coisa, assim, muito mecânica, olha, o ritmo é esse, o acorde é esse, treino, não, não era assim, ele começa aos pouquinhos, uma coisa que me chamou muita atenção foi a persistência na maneira dele ensinar, um exemplo, sol maior, aí ele, sol maior, sol maior, tudo isso, e aquilo, a gente vai memorizando aquilo, não é possível que eu vou esquecer um sol maior depois de todo esse ensino do professor Rafa, né, e aí foi quando eu disse, não, eu vou, aí ele, ele abriu, isso foi já o ano passado, viu a pandemia, aquela confusão toda, e aí ele abriu, acho que foi em agosto, um, 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 a inscrição de um, do, do seu curso, eu não me lembro assim, é o fé, e ainda eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, será que vai dar certo, mas eu vou continuar seguindo o professor Rafa, e aí, quando foi em novembro, o senhor abriu de novo, e aí, no dia do meu aniversário, eu disse, vou me dar de presente, vou comprar o curso do professor Rafa, e aí, o que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar com toda essa história, é dizer a vocês que realmente, o professor Rafa faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, na perseverança, na dedicação dos estudos, né, a gente, e assim, hoje eu tô muito feliz, porque quase um ano e meio que assim, até meu marido dizia, minha filha, você não vai tocar nada nesse violão, não, e a frustração só aumentava, porque realmente eu não tocava absolutamente nada, e aí toquei a minha primeira música, dezoito, vinte e dois dias depois que eu entrei no curso do professor Rafa, e aí foi uma satisfação imensa pra mim, porque aí eu mandei o vídeo pros meus filhos também, e as meninas vibraram, e mãe, que coisa boa, porque eu consegui, finalmente, tocar uma música no meu violão, que até então eu não sabia tocar absolutamente nada. Música 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 Música